Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de um pequenininho para um vídeo. Olha só gente, a dona Heróis infantil, certo? Eles trabalham com muita variedade em modo infantil. Então vamos conferir preços certinho com vocês. Olha só gente, vamos começando pelos casacos. Gente, esses casacos que vocês estão vendo custam apenas R$12,00. Veste 2, 4 e 6 anos. Ela trabalha também com as camisas de personagem, que são essas que estão por dentro do casaco. Fica de R$6,50. Veste 2, 4 e 6 anos, tá certo? Ela trabalha também com as camisas social lindas, que fica de R$8,00 essas camisas. Qualquer uma dessas fica de R$8,00. 2, 4, 6 e 8 anos veste, tá certo? Olha só que lindas elas, um preciho ótimo. Elas tem com outras estampas também, muita variedade em estampa. E olha só gente, que camisa linda elas, olha as estampas. Tudo bem feitinha, olha a mercadoria delas toda bem trabalhada. E só apenas R$8,00, gente. Olha só que lindas elas. Lembrando a vocês que as estampadas é de apenas R$11,00, tá certo? R$11,00. Veste 2, 4 e 6 anos. Olha só que estampa linda. R$11,00, gente, olha só que arraso. Tá muito linda. Só é de R$8,00 a Arlisa, viu? Vamos conferir que também ela trabalha com essas outras também, que são as jeans. Camisas, jeans, fica de apenas R$13,00. 2, 4 e 6 anos. E 8 anos também, certo? Vá até o 8. De 4 a 8 anos. Jeans, apenas R$13,00. Olha só que linda. Ela também tem um conjunto, gente. Olha só. Vem a bermuda com a camisa. Fica de R$24,00. E veste 2, 4, 6 e 8 anos. As camisas de personagem que o lugar a gente mostrou. E fica de apenas R$6,50 essas camisas de personagem. 2, 4 e 6 anos. Então, você que está procurando moda infantil com preço bem acessível, aqui vocês vão encontrar muita variedade. Ela também tem as bermudas, gente. Olha só. Bermudas. Ela tem bermudas, gente. Também assim, ó. De R$8,00. Está ótimo. O tecido dela é? Brim. Brim. Ela tem várias e várias cores. Olha só que ótimo. Fica de R$8,00. A mercadoria dela é bem feitinha. Muito boa. Ela tem outras cores. Olha só que ótimo. De R$8,00, né? De 2 a 8 anos veste. Está ótimo. Então, você que estava procurando aqui moda infantil com um esprecinho bem acessível, encontraram, né, gente? Aqui na Heróis Infantil. Olha só, gente. Os apps de venda dela. 819-921-103085, certo? Esses são os apps de venda. Ela entrega nas excursões. A partir de 20 peças, ela entrega nas excursões que venham para Santa Cruz, certo, gente? Entre em contato com ela. O endereço dela está tudo certinho. Os apps de venda. Então, façam já as suas compras. Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo.